Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Como que é a igreja? Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, Ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, Ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, E Jesus Cristo é o capitão. Peraí, 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 peraí. Quem conhece essa música? Ó, mas cadê o capitão, ó? Continência pra ele. Ei! Eu tenho um barco que navega sobre o mar, Canta, mãe! Vamos, vamos, risco, ajuda. E Jesus Cristo é o capitão, Eu tenho um barco que navega sobre o mar, E Jesus Cristo! E Jesus Cristo é o capitão, E quem? E os marinheiros que navegam ao seu lado, Tem que ser lavado o seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado, Tem que ser lavado o seu pobre coração. Vem! Vem! Espírito Santo, eu estou aqui. Vem! Vem! Vem, 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 Aposta-te de mim. Espírito Santo, eu estou aqui. Vem, 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 E encha-me de ti. Apodera-te, apodera-te, Apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, Apodera-te de todo o meu ser. Glória a Deus!